Olá gente, bem vindos a mais um vídeo, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que andam esses meus cactos, tá? Dessa minha, essa bancadinha aqui, né? E também vou mostrar ali da outra, tá bom? Então, hoje eu quero mostrar pra vocês como andam esses espinhosos aqui, ó. Já adianto pra vocês, olha só, como esse aqui tá muito bonito. Vocês lembram? Tava até meio xixi lento esse daqui. Ó, ele tava aqui, né? No outro lado onde tinha o pé de quixabeira, tava meio na sombra, né? Coitado, tava com um pouco de coxonilha. Aí agora, ó, já tá vindo flor. Aqui tem uma mudinha também, ó. Mudinha também tá recuperando, né? Tá crescendo aí aos pouquinhos. Tá seco, ó. Era pra ter molhado essas plantas. Eu não molhei ainda, né? Vou ver se eu molho depois que eu gravar aqui o vídeo. Mas o bom, gente, de cacto, né? É uma coisa que eu aprendi na marra, porque pensa numa planta que eu já perdi, viu? Essas bichinhas aqui eu já perdi muitas delas. Então, eu aprendi, né? Que é melhor você deixá-la seca e esturricando do que, né? Molhada demais e ensopada. Então, as minhas estão vivas até hoje graças a esses meus esquecimentos, viu? Isso aí me ajudou muito aí a ter essas plantinhas aqui vivas. Ó, outra também, eu quero pegar pra você essa daqui, ó. Também tá vindo o botão. Olha só que bonita. Tá vindo o botãozinho aqui, olha só. Aqui também. Ah, não. Aqui parece que são mudas, ó. Eu vou mostrar outra pra vocês que tem ali, que é dessa mesma espécie, que eu comprei igual. E as mudas estão maiores. Então, eu já consigo identificar quando é flor e quando é muda. Aqui tem mudinhas também. Olha que interessante. Eu achei que dava as mudinhas desse daqui embaixo, né? Como a maioria dos cactos, que às vezes dá embaixo, né? Dos mamilárias. Mas não, gente. Dessa daqui, ela dá em cima. Então, eu achei uma coisa bem interessante. Né? E também tem esse daqui, olha só. Esse bonitão que também tá saindo aqui espinho novo, ó. Esse daqui também, ó. Tá com muda. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem de perto. Ó. Esse também tá com mudinhas aqui. E também tá saindo muda, ó. Aqui, ó. No meio do cacto também tá vindo mudinhas. Ó. Também já deu uma boa crescida. O coitado tava bem debilitado. Aí já deu uma boa crescida, né? Outro também, olha só. Que também tá bem bonito. Vocês lembram, ó. Coitado queimado. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu girar, né? Que eu tô com a mão só. Ó. Esse lado aqui. Agora dá pra ver. Olha só. Coitado, né? Deu uma queimada aqui no sol. Mas olha só. Bastante crescimento novo. Tá vindo aqui mudinha, olha só. Uma muda também. Olha só que interessante, né? Uma grande maioria dos cactos que eu tô tendo aqui, né? Ele tá dando muda em cima e não embaixo. Né? Ó esse aqui, gente. Também como tá lindo. Vou mostrar de um por um. Aproveitar. Então bora lá ver de um por um. Ai. Cuidado pra também derrubar o cacto no chão, né? Ó, esse aqui ele tá... Agora dá pra ver. Ó, ele tá dando duas cabecinhas, ó. Ele tá ficando tipo um coraçãozinho. Olha só que bonito. Também tá com flor. No caso, a florzinha fechou, né? Mas tava aberta. Hoje. Olha só. Mas ele tá assim, ó. Dando tipo duas cabecinhas, né? Tipo dois crescimentos, no caso, num cacto só, né? Tá ficando igual um coraçãozinho. Também tem aqui as minhas mamilárias plumosas, ó. Deixa eu ver se... Esse aqui dá pra ver direitinho, ó. Minhas mamilárias plumosas. Aqui é um vidro espelhado. E às vezes eu fico olhando os beija-flores aqui na flor do cacto. Eles pousam aqui também nesse arame. Hoje tava um pousado aqui em cima do arame. Bem bonito. E aqui, né? Como vocês sabem, pra esse lado eu também tenho mais cacto. Aqui, gente, ó. Esse bonitão aqui. Ele deu flor. Só que eu já perdi as duas flores que ele deu. Mas aparentemente vai vir mais uma flor aqui no meio. Quase no centro do cacto. Espero que ele não morra, né? Depois que... Porque as flores tão vindo muito no centro. Mas acho que não. Ó. Um vasinho cheio de mamilária, gente. Só o vaso tá entupido dessa mamilária aqui. Bem prolífera, né? Então isso aqui tá assim. Pra cá... É porque agora, gente, tá tarde, ó. Porra do sol. Ficou escuro. Ó. Aí pra cá, ó. Meus bonitões, ó. Como tão lindos. O que eu queria mostrar pra vocês. O que tá com um monte de muda. Qual era? Ah, esse aqui. É porque ele tá aqui, ó. No começo. Olha, gente. Como tá lindo demais. Ai. Difícil pegar com uma mão só. Olha, gente. Como tá lindo. Um monte de muda, né? Aqui. Ele não deu mais flor. Mas aparentemente também vai vir com flor. Olha só. Esse monte de pontinho branco aí em cima. Parece que vai ser flor. Né? Vai vir flor sim, ó. Que eu tô vendo agora, ó. Esse negocinho verdinho aqui é flor. Né? E tá com duas mudas em cima. E tá lindo, gente. Tá muito bonito. Olha. Tá lindo demais. A coloração bem verde, né? Um verde musgo. Tá lindo demais. Esses aqui. Que eu tenho aqui nessa... Nessa bancada. Nesse aqui foram os que eu recomecei a cultivar, né? Na época que eu comprei... Ou comprei primeiro esses, né? Pra começar a cultivar de novo. Aí deu certo. E comprei aqueles. E assim tô indo. Esse aqui, ó. Não para de dar flor. Ele tá com semente. Opa. De novo. Tem que ajeitar. Ó. Ele tá com semente. Ó uma cápsula de semente. Também é bom de cultivar. Ele tá bem grande. Olha. Ele tá meio... Ele tem... Ele é todo irregular, né? Todo cheio de ondinha. Olha. Esse daqui. A semente eu espalho aqui dentro mesmo do vaso dele. Ou dentro de outros vasos, né? Pra aproveitar. No caso que não tão muito crescidos. Ó. Então... Eu tô aproveitando também. Espalhando a semente desse, né? Esse aqui no caso é aquele mesmo pequenininho que eu mostrei pra vocês. Lembra ali da outra. Também é outro igual. Ó. Tem um monte, gente. Ó. Esse aqui também cheio de mudas. Esse aqui as mudas grandes era pra eu tirar já. Né? Pra dar um desocupado aqui nesse. Até hoje. Né? Falo que vou tirar. Mas até hoje tá aqui, ó. O cacto com as mudas. Olha, gente. Esse daqui como tá lindo. Essa mamilaria. Essa aqui tá plantada no Carolina Soil. Deu super certo, né? E tá aqui bem bonita. Também tá precisando molhar. Tá todo mundo seco. Esse aqui, gente, ó. Como eu já falei nos outros vídeos anteriores. Esse aqui ele cresce bem devagar. Essa bolinha que eu comprei. É bem pequenininha, né? Aí agora que ele tá assim grandinho. Mas ele cresce bem devagar. Olha, gente. Esse aqui como é interessante. Também. Olha o formato dele. O formato é muito diferente. Também é um crescimento. Pelo menos eu senti que é um crescimento um pouco mais lento, né? Em relação a outros que crescem bem rápido. Mas tá aí, ó. Todo mundo bonito. Esse daqui é um... Deixa eu ver o outro ângulo. Ó. Esse daqui mesmo. Eu não sei se dá pra ajeitar ele, ó. Mas o coitado tá sempre assim. Né? Tombado. Não sei se trocar pra um vaso maior e... É... Colocar um tutor, né? Algum... Uma varinha de madeira. Se resolveria isso. Né? O coitado fica só aqui. Torto. Olha. Esse aqui tá com flor ainda aberta. Deixa eu mostrar pra vocês. Pegar aqui. Aí. É que, gente. Tá grande. E tão pesado. Então... É complicado pegar. Olha só. Como tá bonito. Oi, gente. Vocês estão vendo que eu tô fazendo um vídeo me mostrando, né? Isso aqui é mais ou menos um teste, né? Pra vocês verem se vocês gostam de vídeo assim. Né? Um vídeo completo. Né? Mostrando aqui a minha cara. Ai. Agora eu não vou conseguir encaixar mais esse vaso ali. Porque esse maior aqui, ó. Esse tá tombado. Tá atrapalhando. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar. Colocar aqui em cima da cisterna. Esse. E depois eu coloco no lugar. E fazer o quê? Ó. Esse aqui também tá com uma florzinha, ó. Bem rosinha. Tô querendo tirar esse daqui daqui pra mostrar. Mas eu tenho quase certeza. Se eu tirar esse aqui vai tombar. Ó. Mas tá com uma florzinha bem... Tá aqui. Olha. Aparentemente não sei se a florzinha abriu. Ainda vai abrir. É porque os... Esses... Esses turfinhos, ó. Tá atrapalhando. É porque, gente. Agora tá meio de tarde. Até que ainda já aparecer mosquitos. Ó. Esse aqui também como tá bonito. Agora esse aqui dá pra pegar. Pelo menos, né? Ó. Esse aqui também. Tá com florzinha, né? Esse aqui eu plantei, gente, ó. No substrato de... É... De... Samambaia. Substrato pronto de Samambaia. Ou é de Samambaia esse. Ou é o de Rosa do Deserto. Um dos dois. Mas, gente. Um dos que eu mais gosto, né? Como vocês sabem. É a mamilaria plumosa. O cacto plumoso. Meu sonho de planta. Há alguns anos atrás. Eu tinha visto... O quê? Em 2015. Mais ou menos. Um cacto desse. Aí eu fiquei macetando. Depois. Eita. Eu queria um desse pra mim. Queria um desse pra mim. E nunca mais tinha visto. Né? E fiquei assim. Desejando essa planta. Ó. Mas hoje eu tenho. Pensa numa plantinha que deu trabalho, viu? Ele dá um trabalhinho. Porque se molhar demais. Por excesso de água. Ele apodrece. Né? Então. É... Esse aqui mesmo tem que ficar na seca mesmo. Pode deixar seco. Que ele adora. Então. É... Ele tem essa dificuldade aí. Eu já perdi umas três vezes. É... A matriz dele. Ainda bem que ele dá muita muda. Aí eu sempre separei, né? As mudinhas. E transplantei pra outros vasos. Então eu sempre tive dele, né? De quando eu perdia a matriz. Eu sempre tinha outra mudinha, né? Pra continuar cultivando. Então eu nunca perdi ele. Né? Mas eu já cheguei perto. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Mostrando aqui os meus cactos. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá? Depois avisem aqui embaixo se vocês gostam de vídeo assim. Praticamente eu mostrando sempre, né? Tipo, do começo ao fim. Esse é mais ou menos um teste, né? Que vocês sabem que eu nunca fiz vídeo assim. Sempre fiz a introdução. Sempre não, né? Às vezes eu fazia a introdução, né? Do vídeo e tudo mais. Mas depois eu colocava a câmera, né? Virada somente pras plantas, né? E mostrando. E só mostrando as minhas mãos, né? As minhas mãos peludas. Então, isso aí é um teste, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem aí nos comentários, tá? Que eu ficarei muito feliz em estar lendo. Tá bom? Então, gente. É isso, tá? Muito obrigado. Muitos beijos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!